Pedro e Joab, sambadores do município de Mairi, que participaram da São Paulo Expo Samba em São Paulo. Pedro, fale um pouco aí dessa sua participação na São Paulo Expo Samba. Admar, eu e Joab estamos muito felizes com a nossa participação do São Paulo Expo Samba. Saímos de São Bento das Lages, passamos em Mairi e várias cidades para chegar em São Paulo. Alguém que não acreditava hoje está acreditando que Pedro e Joab levou a música Porto Seguro da minha autoria no São Paulo Expo Samba. Explodiu em São Paulo inteiro. A nossa ida em São Paulo foi boa para a gente, foi boa para a Bahia, foi boa para o povo de Mairi e de São Bento das Lages. Que tem mais gente também, que é cantadores. Eu acredito que o caminho está aberto, que chega lá, né? E dizer a vocês que eu e Joab, a gente cantamos em Miguel Calmon, o mês passado, e uma equipe veio filmar o samba da gente de Portugal, a Miguel Calmon. E também nosso CD está divulgado também nos Estados Unidos, por algumas pessoas do Brasil que moram lá. E estamos muito orgulhosos de cantar essa chula Porto Seguro, a música, a letra e o nosso samba raiz. Não podemos abaixar a cabeça para deixar o nosso samba se arrastar pelo chão. Digo nossos amigos, vamos botar o samba para frente. E a vocês, Aguimar, mando um abraço para vocês aqui em Mairi, Gilberto também aqui na rádio Mairi FM. E mando um abraço para Creus, Antônio, Ibi, Jossi, Gi, todo mundo lá em São Paulo, que mora lá em São Paulo, daqui da Bahia. A gente gosta bastante do samba e dá uma força, bastante força para a gente levar o nosso samba para frente. Muito obrigado e boa sorte para vocês que ficam, que a gente está indo se apresentar no dia 30 agora, quarta-feira. Estamos participando da entrega de prêmio no Sesc em Pinheiros, São Paulo. Fala um pouco aí sobre o surgimento aí da dupla Pedro e Joab. É, eu e Joab, a gente mora em São Mepo das Lais, eu comecei tocando uma violinha de litro, gostei muito do samba, daqueles cantadores velhos que sambavam na casa do meu pai. E Joab também, por ser vaqueiro, gostar de aboiar, veio trazendo também a, veio com a tradição da chula. E aí o tempo foi passando e lá adiante a gente se encontrou e começamos a cantar o nosso samba raiz da nossa reunião de São Mepo das Lais. Manda um abraço para Adasso, Elielso, Ezé, todo mundo, Laércio, Felipe, aqueles que participaram do primeiro vídeo que mandei para São Paulo. Muito obrigado. Joab, você mora em São Mepo das Lais. São Beto Tavares. O Joab mora em Angico de Mairi. Angico de Mairi. Joab, você quando recebeu o convite para participar da São Paulo expor o samba, você acreditava que ia chegar até a final? Rapaz, eu acreditava. Eu comecei a samba dele moderninho, em São Mepo das Lais, e o samba não cresceu ninguém. Então, quando chegou esse convite, eu acreditei que ia ter uma surpresa. Eu digo, Pedro, vamos caminhar para cima disso, vamos, vamos. Aí, Deus ajudou a gente, porque a gente chegou em São Paulo. Chegamos e todos os amigos e amigas ajudaram a gente e eles chegaram até lá. E começou a cantoria, e nós se afirmou na cantoria, e Deus ajudou que nós ganhamos em quarto lugar. Em quarto lugar. E a letra de Pedro. Em quarto lugar, na votação, pelo júri. Jurados. Pelos jurados. E em primeiro lugar, a letra de compositor e revelação, Pedro da Viola. A música Ponte Segunda. Eu queria agradecer a vocês todos, Angico, Mairi, todos, todos povoados e cidades que conhecem a gente e conhecem o samba da gente. Eu queria agradecer, eu estou pedindo a Deus por mim e por todos os amigos e amigas que desejem o bem a gente como a gente deseja aos outros. Que o samba cresça, vá pra frente. Eu não sei se eu chego lá há muito tempo do samba, porque só Deus sabe. Mas eu peço a Deus por todos que o sambador se anime e não deixe o samba cair, que o samba é uma coisa de raiz e cultura. Vocês vão viajar neste sábado? Viajando no sábado. Vão ensaiar? Vamos ensaiar com aquela bandinha que vocês viram lá em cima do palco, né? Com a presença de Arlindo Cruz, Desi Brandão e mais outros cantores famosos que eles vão botar agora no palco também. Aguimar, eu quero mandar um abraço aqui pra meu amigo João de Sabino, pra Guto, irmão do Louro, Sapatão e todos os outros aqueles que gostam do samba. Eu desejo boa sorte e felicidade pra eles também, que possam chegar aonde a gente chegou. E agora aqui eu peço a Deus por mim e por todos que o samba não vá abaixo. Se eu não tiver no samba, ele tá samba ali. Se ele não tiver no sabeté, tá samba, Bel, Reninha, Sapatão, Guto. Então esses meninos são do nosso grupo. Graças a Deus, eu peço a Deus por todos e todos os sabadores que cheguem aonde a gente chegou. Com o tronco de barranco, a gente chegou numa altura que ninguém nunca chegou. Chegou do samba de Mairi. E vocês foram destaques em vários jornais do Brasil, na TV Globo, em outros canais de televisão, nos jornais de televisão local lá em São Paulo, né? Exatamente. E as pessoas ficaram sabendo que vocês estavam lá representando o nome de Mairi, representando o nome da Bahia. O nome de Mairi, estamos levando mais uma vez. E, Aguimar, eu quero dizer àquelas pessoas que às vezes não gostam do samba de Pedro Majoab, é um direito que o cidadão tem. Agora eu acho que de acordo com as pessoas não criticarem, porque a gente não acha as coisas fáceis, né? A gente vem de baixo para poder subir um pouquinho na vida. Então, aqueles que ficam criticando, tem que executar o trabalho para poder falar da gente. E eu quero que esses cantadores cheguem aonde a gente chegou, o caminho está aberto. Como foi para Pedro e Joab, fica para qualquer um também ir se inscrever em qualquer outro samba que vai em São Paulo. Já que você está com o cavaquinho, então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho aí do samba que vocês venceram lá em São Paulo, na São Paulo Expo Samba, a música Porto Seguro. Porto Seguro. Vamos lá. Quero mandar para todo mundo. Todo o Brasil vai escutar uma música. No estado da Bahia, aonde flota o cacau, Rio de Janeiro é de dia, o samba do carnaval. Talvez o grande do norte, aonde flota o cacau, na sala deu seu sorte, já tem um gente mais forte do Distrito Federal. O Paraná e Alagoas, a terra dos Marechais, Ceará tem gente boa, na casa vem chegando mais. Olhos de Maracatu, de Sertaneiro e Goiás, Paraná e Mato Grosso, vou beber água no poço, dentro dos cantacias. São Paulo pra medicina, eu falo e tenho fé, O Gustavo que ensina, a única vez da madrém. Exato de lá, Belmiro, o time do referé. Eu não esqueço jamais, lembre de mim mais gerais, a região do café. Quem pensou subir demais, ligeiramente caiu, quem tava chorando atrás, passou na frente e sorriu. Em Porto Alegre, em País, é a cidade no frio, Nosso país de futuro, foi lá em Porto Seguro, que descobriu o Brasil. Tem viola no sábado até, tem panela, tem palmas na mão, Tem a lua no céu, meu Deus, Tem foguera de São João, Tem um povo marunil, Porque nosso Brasil não é Brasil sem desertão. Tem um povo marunil, Porque nosso Brasil não é Brasil sem desertão. Tem um povo marunil, 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 Tem um povo marunil,